Música Opa, maravilha! Cheguei de peito aberto, coração cheio de alegria e vamos destacar o basquetebol. Franca Basquete que venceu o Osasco e está na semifinal do Campeonato Paulista de Basquetebol. Nós vamos destacar também hoje aqui no Franca Esportes, nós vamos falar do futsal feminino. A Franca foi campeã da Copa Sul-Minas ao vencer passos por 3 a 2 ontem lá na cidade de Batatais. Nós vamos ao seu intervalo, já já estaremos de volta. Música Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a casa do Fiat. 30 anos de mercado com atendimento especializado. Na casa do Fiat, você encontra peças, latarias e acessórios. O maior estoque de peças Fiat é na casa do Fiat. Entrega rápida em toda a cidade. Ligue 3708 0700. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a casa do Fiat. Compartilhar. Está aí uma palavrinha que Franca conhece bem. Afinal, é dividindo nossa vontade de crescer que levamos mais sabor para a sua casa e para o mundo. É compartilhando nossa veia empreendedora que aceleramos a passos largos. E é trabalhando juntos que ganhamos nas quadras e na vida. Só uma cidade que compartilha tantos valores bons com a sua gente pode avançar com qualidade de vida e oportunidades para todos. Governo de Franca. Compartilhar e avançar. Governo de Franca. Compartilhar. Legal, estamos de volta aqui no Franca Esportes em nome do certificado do Hiper Saúde. É isso mesmo, o Hiper Saúde, você comprando o certificado, você ajuda o Hospital do Câncer. E um detalhe, essa semana você vai concorrer a uma Hilux, mais três carros Mobi e também tem um giro da sorte. Então, tente mudar a sua vida comprando o certificado do Hiper Saúde e aí sim você estará ajudando o Hospital do Câncer. Mas vamos falar de basquetebol. Franca Basquete que jogou ontem lá no Poli Esportivo e venceu a equipe do Osasco, da Grande São Paulo. Fez 2 a 0 e, portanto, o time garantiu aí a sua presença na semifinal contra a equipe de Bauru no final de semana. Vitória aí de 90 a 84 para o time francano. E vamos aí com a matéria sobre o jogo envolvendo o Franca Basquete contra a equipe do Osasco. Eu acho que é um playoff semifinal entre quatro grandes equipes. Qualquer uma tem a chance de levantar o título. Nós temos a vantagem de jogar o quinto jogo, caso necessário, na nossa quadra. E agora é pensar jogo a jogo, partir com muita serenidade, discernimento daquilo que tem que ser feito para que a gente possa conquistar a primeira vitória e, posteriormente, pensar nos próximos jogos que a gente tem pela frente diante de Bauru. Contra o Osasco, você ficou bravo em alguns momentos. O time dá uma vacilada? Eu acho que nós, por mais que a gente fale que o Osasco era o jogo que a gente tinha que pensar, estar focado e tal, defensivamente a gente já estava com a cabeça meio em Bauru. Mas eu acho que a equipe sabe aquilo que tem que ser feito. Nós temos dias aí para corrigir detalhes defensivos. E, ofensivamente, a equipe vem produzindo bem. A gente tem que corrigir esses detalhes defensivos para que a gente consiga ter a bola na mão com um pouco mais de tranquilidade e de tal ritmo das partidas. Frank e Bauru criaram uma grande rivalidade nos últimos anos. O que isso pesa agora, Alinho? Eu acho que a rivalidade é fundamental no meio esportivo. Eu, antes de parar de jogar, teve um período de seis anos que a gente direto cruzava nos playoffs contra a Bauru. Depois eu saí e fui para a Uberlândia e a Franca continuou cruzando, eventualmente, contra a Bauru. Enfim, são duas grandes equipes, estão sempre disputando os playoffs e muitas das vezes cruzando. Faz parte, algumas vezes Franca ganhou, outras Bauru ganhou. E agora nós temos que focar nesse playoff para que a gente possa fazer acontecer a história a nosso favor. Depois de dez anos, Franca volta a estar próximo e ser campeão de novo. Como segurar a empolgação da torcida? Eu acho que a torcida tem o direito de estar empolgada. Nós somos muito felizes. Fizemos uma grande fase de classificação. Classificamos para uma semifinais sem titubear diante do Osasco. E agora a gente tem que manter o foco. A torcida, obviamente, está feliz, está empolgada. Mas nós temos que estar muito serenos, pensando jogo a jogo, para que a gente possa dar mais essa alegria para a torcida de estar passando para a grande final. Está aí, portanto, a participação do Elinho, falando conosco aqui no Franca Esportes. E ontem você curtiu o jogo ao vivo, aqui na TV Franca com o Marcos Rogério, também com o Elio Rubens, comentarista que sabe tudo sobre basquetebol, daquele colorido todo especial, aquele comentário tático, técnico, como a equipe precisa jogar quando está perdendo o jogo. Realmente você, que é o telespectador da TV Franca, tem esse privilégio de assistir o jogo aqui do Polo Esportivo na TV Franca, com transmissão do Marcos Rogério, do Elio Rubens e também do Marcelo Oliveira. E sábado tem mais, porque começa a semifinal e o time francano vai enfrentar o Bauru. Agora é parada difícil para o Franca Basquete, na sequência do Campeonato Paulista de Basquetebol. Nacional Contabilidade Fazemos abertura e encerramento de empresas, imposto de renda pessoa física e jurídica e contabilidade em geral. Nacional Contabilidade está há mais de 20 anos no mercado, profissionais qualificados para oferecer o melhor atendimento. Nacional Contabilidade Rua Jonas Alcântara Vilhena 535 Prolongamento Vila Duque de Caxias Franca Telefone 16 3722 4471 WhatsApp 16 99214 8822 Nacional Contabilidade Casa do Piso Com uma variedade de 300 modelos de pisos e revestimentos e porcelanatos e um estoque de 100 mil metros, atende Franca e toda a região. Conta também com gabinetes, pias, louças, argamassas e tudo para seu acabamento. Dividimos em até 10 vezes em todos os cartões. Piso extra a partir de R$ 9,99. Loja 1, Avenida Doutor Hélio Palermo, número 3296, 3722 0010. Loja 2, Avenida Emílio Paludeto, número 5730 Vila Real, 3701 2088. Casa do Piso Compartilhar. Tá aí uma palavrinha que Franca conhece bem. Afinal, é dividindo nossa vontade de crescer que levamos mais sabor para a sua casa e para o mundo. É compartilhando nossa veia empreendedora que aceleramos a passos largos. E é trabalhando juntos que ganhamos nas quadras e na vida. Só uma cidade que compartilha tantos valores bons com a sua gente pode avançar com qualidade de vida e oportunidades para todos. Governo de Franca, compartilhar e avançar. Muito bem, estamos de volta aqui com o Franca Esportes. Em nome de Skol, a cerveja que desce redondo. É um abração para a galera aí da Skol, porque final de semana prolongado, muita gente indo para os ranchos, todo mundo comprando aquela Skol, hein? Geladinha, né? Luciano Baiano, Toninho Rizzati, Daniel Rizzati lá da Fórmula Shope, pessoal que curte aí o Franca Esportes. Nesse final de semana tem folga aí para as equipes do Campeonato Varziano, né? Já que nós não teremos aí rodada devido a esse feriado prolongado para todo mundo descansar, para todo mundo ir para os ranchos, para a Chacra e voltar com gás tudo aí na próxima semana, quando nós teremos a última rodada dessa segunda fase do Campeonato Varziano. E nós teremos grandes jogos aí para vocês. Nós teremos aí o jogo do Aeroporto contra o Ipiranga, o Paulistano contra o Planalto, o Vila Tchão enfrentando a equipe do Coyotes e aí o Roma também enfrentando o Leporaz para decidir quem vai passar para a próxima fase, para a semifinal do Campeonato Varziano. E ontem terminou o Campeonato de Futsal da Copa Sul-Minas, partida que aconteceu lá em Batatais, onde o Futsal de Franca foi bem, venceu 3x2 de virada da equipe de Passos lá de Minas Gerais. E o técnico Daniel Peixe fala da conquista do time francano. É muito importante, disputamos 3 campeonatos, chegamos na final dos 3, né? Infelizmente não ganhamos os outros 2, mas na Copa Sul-Minas, que também é um campeonato importante, com as equipes mais fortes da região, a gente conseguiu aí o título tão importante para a cidade. Agora, Peixe, depois dessa conquista, é trabalhar para os Jogos Abertos, né? Isso, agora o objetivo é os Jogos Abertos, a gente vem trabalhando aí com as meninas, para que a gente tenha uma boa apresentação lá também, e quem sabe consiga chegar também nas finais. Agora, a dificuldade dos Jogos Abertos fica em relação às garotas que trabalham, né? É, os Jogos Abertos realmente tem essa dificuldade, mas a gente vai tentar trabalhar bastante para tentar chegar nas finais, que é o nosso objetivo. Agora, é importante nesse apoio da divisão de esportes e também da FEAC, né? Claro, com certeza. Se não fosse essa junção, né? Essa parceria, a gente não conseguiria nunca chegar nesses campeonatos aí, chegar bem e ser campeão. Então, vai um agradecimento aí, né? À divisão de esportes, à Ferrande, à administração atual, pelo apoio do futsal feminino. É muito importante para a gente. Opa, maravilha! Estamos encerrando o Franca Esportes em nome do Mercadão de Franca, que está previsto aí para inaugurar no dia 28 de novembro, aniversário de Franca. Está chegando a hora, portanto, de você participar e, quem sabe, comprar, alugar um box lá no Mercadão de Franca e se tornar um novo comerciante. Aposte nessa! Lá no Mercadão de Franca, na antiga fábrica do Samelo, que fica ali na Avenida Doutor Hélio Pagarão. Aquele abraço! Boa noite! Boa noite! Nacional Contabilidade Fazemos abertura e encerramento de empresas, imposto de renda pessoa física e jurídica e contabilidade em geral. Nacional Contabilidade está há mais de 20 anos no mercado. Profissionais qualificados para oferecer o melhor atendimento. Nacional Contabilidade Rua Jonas Alcântara Vilhena 535 Prolongamento Vila Duque de Caxias Franca Telefone 1637224471 WhatsApp 16992148822 Nacional Contabilidade Casa do Piso Com uma variedade de 300 modelos de pisos e revestimentos e porcelanatos e um estoque de 100 mil metros atende Franca e toda a região. Conta também com gabinetes, pias, louças, argamassas e tudo para seu acabamento. Dividimos em até 10 vezes em todos os cartões. Piso Extra a partir de R$ 9,99 Loja 1 Avenida Doutor Hélio Palermo Número 3296 37220010 Loja 2 Avenida Emílio Paludeto Número 5730 Vila Real 37012088 Casa do Piso E o que é a gente se encontra? Música 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 Música